Olá, bom dia! Sábado de manhã, eu acordei pra fazer café da manhã, pra mim, pra essa criatura aqui, só que ela é enjoada pra caramba pra comer, e ela não queria comer nada que tinha em casa. Então, o que eu tive que fazer? Pegar ela, pegar eu e ir pro supermercado. Bom, nós estamos chegando aqui no mercado, o Stop & Shop, que é uma rede gigante de supermercados aqui na ilha. Olha o tamanho do supermercado. Tem tudo aqui dentro. Tem Starbucks, tem locador de vídeo, tem farmácia, e não é só um, não. São todos os mercados que são assim. Ok, eu tenho uma carta aqui. Diga oi. Oi! E pra facilitar a nossa vida, a gente vai pegar esse negocinho aqui, esse scanner aqui, que você vai escaneando conforme você vai pegando a prateleira. Shaylin, vá em frente. Conforme você vai pegando a prateleira, você vai escaneando o item, e já coloca no carrinho e não precisa passar no caixa. Aqui, baby. Ok? Eu vou pegar o outro. Qual? 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 O verde. Oh, está lá. Obrigada. O jornalzinho aqui tem todas as promoções. Vamos ver que promoção que tem aqui hoje. tem laranja, R$3,88, o saco. O que é isso? Queijo? Queijo, R$1,88, o pacotinho. Goldfish, R$0,99, que ela adora. Café, R$1,99. A Páscoa está chegando, então tem uns cartões de Páscoa ali. Está ali, ó. Páscoa. Easter. Shaylin, vá em frente, baby. Vamos lá. Aqui estão os sucos. Aqui a gente vê esse suco pequenininho aqui que eles fazem pras crianças. 2x3, então é R$1,50 cada um. Esse suco aqui, que é um pouquinho mais barato, R$1,39, ele é da marca da loja. E ele só é mais barato porque eles não fazem anúncio em televisão. Porque é a marca da loja, então eles vendem só aqui, só. Aqui tem um suco de limão, um suco de laranja e um suco de raspberry. Não sei como que fala em português raspberry, mas é tudo R$1,50 cada um. Aqui embaixo tem o suco de caixinha, né, que eu não sei se tem no Brasil. Acho que tem. Está numa promoção hoje, R$2,69 cada um. E tem, de novo, aqui o suco da loja, né, na marca da loja, R$2,39. Então é R$0,30 mais barato do que aquele ali, que é a mesma coisa, só que como não faz comercial em televisão, é um pouquinho mais barato. Aqui são os sucos de garrafa. E a cheira agora desses daqui, que está R$4,29, que é a mesma coisa daquele de R$2,89, R$2,69, só que ela gosta porque é de garrafa. Ele vem um pouquinho mais também. Esse daqui vem... Esse daqui é com polpa e vem 1,75 litros, que é quase 2 litros, né. E esse daqui tem quanto? 1,75 também. Olha só. Esse daqui é R$2,89 e esse daqui é R$4,29. Mesmo tanto, só a marca é diferente e a embalagem é diferente. Daí tem uns litrals aqui, né, que são acho que 2 litros. Deixa eu ver quanto que é. São... tem que ir pelo telefone aqui. Não dá para ler. Quanto? 2,63. Então são 3 litros e esse daqui é R$6,29. Até que não pensa, viu. Aqui são os pães. Tem pães de vários tipos. Achei um negócio desse daqui, que é R$2,50. Que são... Vem 8 pãezinhos desses, tipo... Cachorro quente é pão de batata, né. Tipo cachorro quente. Aqui estão os pães puma. Pães puma ou pães puma? Não sei como que fala, né. Mas é R$1,49 cada um. Aqui esse daqui está em promoção. Esse daqui é o pão integral. Ele está em promoção. Você compra um e ganha um. O preço dele é R$2,99. Compre um e ganha um. O pão italiano, 2 por 4. Aqui é o pão italiano com o de forma italiano fatiado, né. Então tá R$2 cada um. O pão puma mesmo, né. O Wonder, 2,29. Que é o mais famoso. Acho que no Brasil tem ele também. E... 2,29. O pão de batata. Tá R$3,99. Esse pão aqui é uma delícia. É um pão integral. É 12 grãos. Eu comia só desse antigamente. Do lado de cá tem os Danones. Os Danones... A variedade é muita, cara. Aqui tem o Activia. Ele tá R$2,99. É R$2,99 normalmente. Mas tá na promoção hoje. Ele tá R$2 por 5. R$2,50 cada um. Tem esse daqui que tá R$0,39. Que é muito bom. Acho que ele gosta de baunilha. Tem esse daqui. Tá na promoção também R$10 por 5. Então tá R$0,50 cada um. Aqui tem o Activia em pacote. Esse daqui é o Activia Grego. Ele tá R$2 por 7. Então vem R$4 cada um. R$2 por 7. E sai R$3,50 por R$4. Você faz as contas ali que eu não faço ideia. Esse daqui, Shaylin? Sim, senhor. Ok. Eu só gosto de vanila e iogurte. Vanila e iogurte. É o que mais é. É o que mais é. É tão bom? Sim. Ela só come iogurte de vanila. E essa compra não é pro mês. É pra semana. Aqui tem o Oikos. Que é um iogurte muito bom. É R$3,50. É um iogurte grego. E ele é triple zero. Ele tem zero gordura, zero açúcar, zero adoção artificial. Zero tudo. Não sei como tem gosto, mas é zero tudo. Tem o Chobani. Que é um iogurte muito bom. R$3,99. É lógico. É um dos melhores que tem aqui no iogurte grego. Esse Chobani aqui é um dos meus favoritos. É um intrigado de cada um. Mas é um dos meus favoritos. Ele é de chocolate e cereja. Muito bom. Muito bom. Aqui é a seção de pasta de amendoim. Eu tô tentando entrar ali pra pegar a minha pasta de amendoim. Só que tem dois caras conversando que não deixa ninguém entrar ali. Eu não vou deixar a minha filha aqui sozinho. Então deixa eu tentar pegar ali. Eu sou um fanático do pasta de amendoim. Olha aqui os preços. Essa daqui tá R$1,99. Que é de novo a marca da loja. E essa daqui tá R$2,69. Que é a que eu gosto. É lógico que não é a marca da loja. Mas pra fazer os meus shakes de proteína. Cara, esse daqui é muito bom. Não tem nenhuma promoção. Tem aquela ali de promoção. Que é a grandona. Tá R$3,99. Só que eu vou pegar a pequena. Porque como eu sou muito viciado em pasta de amendoim. Eu não... Se eu compro a grande eu como tudo em uma semana. Eu tenho um 4C. Então... Eu tenho um 4C. Alfa Romeo. E aqui é um negócio muito, muito legal. Que é o Hershey Spread. É como se fosse uma pasta de amendoim só de chocolate. Esse daqui é de amendoim também. Esse daqui é de Oreo. E essa daqui... Essa daqui... É de bolacha. Igual aquela bolacha Maria. Então é como se fosse uma pasta de bolacha Maria que você passa no pão. 2 por 5. 3,49. Foi na promoção. 2 por 5. Aqui tem todas as geleias. Tem geleia de maçã. De apricot. Eu não sei como fala em português. De menta. Curran. Nunca... Não sei o que é isso. Cherry. Uma cereja. Morango. Acho que ele tem de morango. Tá 1,89 a geleia de morango. Tem de... Uva. Eu tenho de uva em casa, mas eu não gosto. Essa daqui tá 2,99. É a única diferença. É a marca mesmo, né? É o Smokers, que é 2,99. E essa daqui é 1,99. Aqui é a Grandona, que é a Smokers também. Que é 3,99 a Grandona. E tem essas daqui que é facinho de... De usar. Que é aquela de espremer, né? Que você coloca no geladeiro. É 2,99. É 2,99. É 2,99. Tem que fazer espaço pro ovo no carrinho. Porque eu como muito ovo. E eu vou comprar meus 150 ovos por semana. Os ovos. Esse daqui tá por 12. É uma das marcas um pouco melhores. 3,49. Esse aqui é orgânico, né? Que é 5,99. Então, os mesmos 12 ovos. Esse daqui é a marca da loja. Que por 12 tá 2,39. Isso tá mais ou menos uns 11 centavos por ovo. Aquele ali é o grande, né? O Jumbo. Tá 7,99 por 12. E o que eu compro é esse daqui. Que vem 30. E é 3,79 por 30. Sai mais ou menos uns 11 ou 12 centavos por ovo. E eu compro 4 desse. E aqui tem as claras, né? De ovo. Que é só clara na caixinha. Só que eu não tomo essa clara. É 5,99 essa. E acho que dá o equivalente a 25 ovos cada caixinha. Aquele ali são 30 ovos por 3,79. 3,79? É. E esse daqui são 25 por 5,99. Aqui é um produto pra quem treina de proteína. Isso daqui é 20 gramas de proteína. 1,79. Esse daqui vem 30, acho. É 30. Tá bem que eu tomo, né? 1,79 também. É o mesmo tamanho, é só a diferença de proteína. Esse daqui tem 150 calorias. Esse daqui tem 190 calorias. Aqui são os leites. O leite aqui nos Estados Unidos geralmente tem 3 tamanhos. Pequeno, médio e grande. Acho que é isso, né? Pequeno, médio e grande. E tem vários tipos. Tem com 1% de gordura, 2% de gordura. O leite completo, né? Que é o leite de vaca. Todos os leites são de vaca, eu acho. Tava gravando o leite do outro lado e veio uma mulher e mandou sair da frente. Ficou bravo comigo porque eu tava gravando. Mas eu não ligo, eu vou continuar gravando. Aqui tem o Lactaid, que é o leite pra quem tem problema com lactose. Ele tá 3,34. Daí tem, é lógico, o leite natural, o normal e o leite com sabor de chocolate, que é o achocolatado, né? E tá 3,34 cada um. E ali tem aqueles leites mais chiques, né? O Skin Plus e leite de soja e isso e aquilo. Aqui é o leite orgânico, 4,79. E esse daqui é orgânico também e é 6,49. É o dobro do preço do outro, praticamente, que é um leite normal. Leite de soja tá 3,29. Leite de almôndega, leite de amêndoa, leite de amêndoa. Leite de amêndoa tá 3,99 também. Dá até pra ter uma dieta legal, né? Com esses leites todos chiques aqui, chiquetosos. Olha, cara, tem um leite de castanha. Nunca tinha visto. Leite de castanha, 2,99. Vou experimentar. Isso daqui é um negócio que eu gosto muito, cara, que é o French Vanilla. Que ele é o... É um gostinho que você dá pro leite. Vanilla francesa, não sei como eu falo no português. Você faz o seu café, daí você põe um pouquinho disso e fica uma delícia. Só que tem muita caloria, muito açúcar, então eu não tô tomando. Mas quando eu tava consumindo tudo aquilo de açúcar, de calorias, de lactose, eu tomava. E é só 3 dólares cada um, cara. E tem vários sabores, ó. Esse daqui é de... vamos ver. Esse daqui é de amaretto. Esse daqui é de caramelo. Esse daqui é de vanilla francesa, que é o meu favorito. Ali tem o de chocolate. E esse daqui é o de almond chocolate. Que o almond chocolate aqui, ele é tipo o Prestige no Brasil. Tipo, porque olha só. Olha o preço. 4,29, né? O outro é 3. Olha a embalagem dele. Tem uma cara chique, né? A embalagem dele é bem chiquetosa. Só 15 calorias? Ih, acho que eu vou comprar esse, hein? É de almôndega. De almôndega não, cara. É de amêndoa. Almond... Ai, ai. Só eu, meu leite de almôndega. Chantilly. Essa louquinha aqui adora Chantilly. O Chantilly tá R$2,50, né? 2 por 5. Marca 2 por 5 aqui, mas é R$2,50. Você pode comprar um só e você paga R$2,50. Isso é com creme? É com creme. É com creme. Mas não vamos comprar esse branco. Vamos comprar o outro. Ok? Ok. Aqui. Ok. Aqui. 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 Aqui é um pequeno. Quanto é um pequeno. Esse é o o o o o o o, tem um pequeno. Aqui. 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 Eu vou pegar, né? Aqui estão as gelatinas, né? Que a Shainey adora. R$3,69 é o pudimzinho. E a gelatina é R$2,69. Eu sei que vocês vão falar ai que é mais barato para mim. fazer em casa né, mas é prático. E esse daqui ó, é aquela gelatina que no Brasil tem com leite moça, já pronto já, são 3,19, vem 8, de vários sabores, por 3,19, então sai mais ou menos 8, sai mais ou menos uns 40, 30 centavos cada um. Olha aqui cara, pudim de tapioca, eu nunca tinha visto, mas tem, pudim de tapioca, 4,49, e aqui atrás, tem pudim de arroz, que é o arroz doce né, que eles chamam no Brasil, arroz doce também, 4,49, o arroz doce, vem 6, por 4,49, eu adoro arroz doce. Agora, todo mundo tira essa aula de mim, porque meu nome é Fábio, porque o cara que fazia comercial dessa marca, I can't believe it's not butter, chama Fábio, e ele é um cara, ele é loiro, alto, musculoso, anda de cavalo na trás, sem camisa, então todo mundo tira essa aula quando eu falo que meu nome é Fábio. Mas olha o preço, 3,39 e não é manteiga, então, o nome da marca é, eu não acredito que não é manteiga, porque o sabor é igualzinho de manteiga, só que não é manteiga. Esse daqui é a mesma coisa, só que é da loja, do mercado né, a marca do mercado, 1,89, enquanto esse é 3,59, tá na promoção hoje, 3,39. Isso é um negócio muito legalzinho que a Xenia adora, que é Crescent, que é tipo um croissant, que você compra assim, e daí, na hora que você vai fazer, você vai, abre, enrola na hora, e a gente até comeu hoje, e passa por 12 minutos e tá pronto o pão, então você faz o pão na hora, pão fresco né, tecnicamente, você faz na hora, em 12 minutos tá pronto, e ela adora. É 2,69 cada um. E tem vários outros tipos, esse daqui é um tipo um donut, de canela, tem a massa de pizza, 3,39, massa de pizza, tem o pão francês, que eles chamam de French Bread, 3,99. Aqui estão as cervejas, isso daqui é all dolls, pra quem toma cerveja aqui, ó, são 6 por 7,99, aquela ali. A Rolling Rock, a Coors Light, tá, a Coors Light com 18, tá 14 dólares, uma caixinha com 18 garrafinhas, a Coors, a caixinha com 24 latinhas, tá 20 dólares, e a Coors, a Budweiser com 18 garrafas, tá 17 dólares. E essa Budweiser com 24 latinhas, 2 dúzias, 20 dólares, mas hoje tá na promoção, 16,99. Pra quem não gosta de cerveja muito forte, a Bud Light, a caixa com 18 latinhas, tá 14 dólares, essa daqui com 18 latinhas, tá 17 dólares, e aquela ali com 24 latinhas, tá na promoção, hoje, 16,99. Se você assistiu um vídeo meu com a Aline, que ela falou da IPA, que eu não fazia ideia do que era, fiquei até com vergonha, ó, achei aqui, né, Harpoon IPA, não sei o que significa ainda, mas, olha aqui, 16,99 por quantas 12 garrafinhas, e aqui desse lado tem a Heineken, a Heineken, tá 17,99, um pacote de 12, tá 17,99, e aqui tem o barrilzinho de chope da Heineken, né, que tá 20,99 o barrilzinho. Daí você já vem com a, o barrilzinho já vem com a torneirinha, com a mangueirinha, por 20,99, só se comprar o barril e se divertir. Minha filha aqui, caindo na cerveja, Can I move over, please? A Corona, né, Corona Life, a caixinha com 12, tá 16,99, e a Corona Extra, a caixinha com 12, tá 16,99, também. A bolacha Oreo, que é a favorita da minha filha. Take one. Tá 2, é 3 dólares, 3 dólares cada um, só é 2 por 6, essa daqui é aquela que tem mais recheio dentro, que é o Double Stuffing, que é, essa daqui é a amarela, né, esse daqui é o Mega Stuffing, que também tá 2 por 6, parece que está levando mais, mas não tá, porque vem menos biscoito, menos bolacha, porque é o mesmo espaço, né, então tem mais recheio, menos bolacha. E como ela só come recheio e não come bolacha, provavelmente vou pegar esse daqui. E esse daqui é o fininho, cara, pra quem não gosta muito de recheio, é uma bem fininha também, tá 2 por 6, é uma bem fininha, com bem pouquinho recheio, mais bolacha do que recheio. Então tem mais bolacha do que recheio, mais recheio, muito mais recheio do que bolacha, mais recheio do que bolacha, e esse daqui vem com confete de aniversário. Aqui tem as sopas enlatadas, cara, porque a americana adora sopa enlatada, tem todos os sabores, esse daqui tipo é bife vegetais, sopa de tomate, sopa de vegetal, vegetal vegetariano, sopa de bife, de tomate, de bacon com feijão, e custa 2,9 cada latinha, e dá pra duas pessoas comer, então sai mais ou menos um dólar da pessoa aí, né. Mas eu não como essas coisas, mas tem gente que come. Isso aqui é mac and cheese, que é macarrão com creme de queijo, que a Shein adora, e é só você colocar água e colocar no metro-ondas por 3 minutos, e tá pronto, e custa 10 dólares por 10, então é 1 dólar cada um, e tem, é lógico, a marca do mercado, que tá 89 centavos, só que esse é um item que eu não consigo comer a marca do mercado, tem que ser velvira, porque o queijo, a qualidade do queijo da velvira é muito melhor. E tem esse craft também, que até o desenho, né, o macarrão é diferente, só que a Shein detesta esse, eu tive que jogar, tipo, acho que uns 10 fora, que eu comprei, que eu comprei errado, e ela não comeu, mas também tá o mesmo, não, tá, é, tá o mesmo preço. A minha filha adora comer esse negócio aqui, eu detesto, cara, isso aqui tem gosto de comida de cachorro, sinceramente, mas ela adora, porque a mãe dela é americana, a mãe dela cresceu comendo isso, e ela dá pra minha filha, então, é uma das coisas que a gente não concorda, mas eu cheguei aqui no mercado e ela quer comprar, porque ela falou que adora, e adora, e acabou. É 1,19 a latinha, é um espaguete enlatado, que vem com almôndega já, ou salsicha, esse daqui vem com o quê? Que superman! Esse daqui não tem almôndega e salsicha, só o molho, só, e tá 1,19 cada latinha, e ela adora, cara. Tem o de letrinha aqui também, tem a marca do restaurante, que é 0,89 centavos, mas eu imagino que não seja tão gostosa, tem o ravioli enlatado também, que ela gosta, que é 10 por 10, mania de comer enlatado de americano, né? Ravioli enlatado de bife, 0,89 centavos, e esse daqui vem com a salsicha já, é enlatado já com a salsicha, é 1,49, e esse daqui já vem com almôndega, é 1,49 também. Eu não suporto picles, mas americanos têm mania de comer picles, e tem picles de todo jeito, esse daqui é no azeite de oliva, 3,59, esse daqui é inteiro, esse daqui é pateado já, né? Dá pra ver aqui dentro tem uma sementinha, esse daqui ele é inteiro, e é na compota, é 3,59 também. E o pessoal aqui também tem uma bebida, que você bebe, é tipo um shot que você bebe, e daí você toma o suco do picles depois que você bebe. Uma coisa que eu não entendo, que americano tem mania, é esse A1, que é o... é um molho de carne, então eles fritam a carne, ou eles assam a carne, e depois eles colocam isso daqui em cima da carne. E eu não faço ideia do que... pra mim tem gosto daquele shoyu, hum, nem sei o que que tem nele, cara, mas eu não tenho, eu não gosto não, viu? É... nem sei o que que vai, vai tomate, hum, vinagre, sei lá o que que é, mas é um negócio meio ruimzinho, é muito doce pra mim, e estraga o gosto da carne. E aqui tem... eles tem mania de colocar as coisas em cima da carne, então tem esse daqui que é mexicano, né? Que é... hum... de marinara, esse daqui é de tequila, é sabor tequila e limão, sabor... hum... jerky caribiano, é... carne do caribe, essa carne aqui é tipo uma carne de sol, carne de sol do caribe. Aqui é o ketchup, o ketchup, né? Eu pego esse daqui, que é 1,69 a unidade, que vem... nossa, tô esquecendo de falar pra vocês quanto que vem, né? Mas esse daqui vem meio quilo, né? 567 gramas. Hum... da Heinz é 2,19, que não é Heinz, é Heinz. Hum... esse daqui tá na promoção, que é 2x3, que sai... hum... 1,50 cada um. E esse daqui tá na promoção 2x4, o Nature's Promise, é... uma das melhores marcas que tem aqui. Hum... tirando a Heinz, né? Heinz é famosa, mas não é tão gostosa assim, aquele ali é um pouco mais gostoso, ele é mais concentrado, que eu adoro mostarda. Essa daqui tá 2,19, mas olha só que coisa de louco, cara. A mostarda da mesma marca, com 40% a mais, tá na promoção. É 3,39, mas tá na promoção 1,99, que é mais barato que 2,19. Então eu vou levar dessa, que já vai durar bastante já. E vem quanto? Vem meio quilo. 567 gramas. Cara, uma coisa que eu acho muito caro aqui é condimento. Olha só. Tem... canela de pauzinho, 8,19. Esse tantinho aqui, ó, 8,19. O que é que tem o frio lá embaixo? Eu sei, baby. Hum... Eu não sei como chama isso. 3,79. Orégano. Olha aqui. Esse tantinho de orégano, 4,29. Cara, eu acho um absurdo isso. Pimenta preta? Ah, não tá tão caro não. Eu achei que tava mais caro. Mas é 4,99. Né? 4,99. Mas é 3,99... 3,49 na promoção hoje. Então é 1 dólar a menos. Então eu vou comprar ela. A mania de americano aqui são esses bolos de caixinha. Eu como. Eu vou confessar que eu tenho... Em casa eu devo ter umas 20 caixas. Quando chega uma visita de supetão, você faz um bolo pro cara na hora, né? Ou pra mulher. É 2... É 1,50 cada um, cara. E dá pra fazer um bolo tipo de 9 polegadas. Dá o quê? 9 polegadas dá uns 20 centímetros, 25 centímetros. Quadrado, né? 25 centímetros. E tem vários sabores. Tipo, tem o azul, tem o laranja. Que são as cores, não são sabores. Tem o Red Velvet. Tem o... Esse daqui é um pouquinho mais caro. É 2,50. Mas compensa. Daí tem as coberturas separadas. Se você quiser colocar a cobertura, é 2,49. Tem o creme de chocolate pra colocar no meio. O recheio, 2,29. Tem esses bolos aqui. Tem algum... Esse daqui, ó. Devil's Food. É uma delícia. E é de chocolate. 2,29. Eu adoro. E tem os cupcakes, né? Já pronto já. Esse daqui é de coco e caramelo. 3,29. Esse daqui é de menta e chocolate. 3,29. E esse daqui... É muito louco, cara. Acho que eu vou comprar pra tentar fazer um dia. Eu faço um vídeo. 2,99. Esse Giardelli aqui deve ser uma delícia. 3,59. Mas esse chocolate é um chocolate muito bom. Uma delícia. Esse aqui vem com um pedacinho de chocolate dentro. 3,59. É do Giardelli também. Ele tem os chocolates de saquinho, cara. Olha aqui. Saquinho de M&M. Dois por seis. É o tamanho. Esse aqui tem um pretzel dentro. Esse daqui é o chocolate escuro, né? Chocolate amargo. Esse daqui é o M&M pequenininho, né? Que tem... Tem tipo um choquito dentro. É dois por seis também. Tá na promoção. Ali embaixo tem outras variedades de chocolate. Esse daqui é do tipo um Lolo. Nossa, cara. Eu tô velho, hein? Não lembro como que chama mais. Milky Way. Lolo no Brasil. Aqui tem um Milky Way também. É 4,69. É um saquinho de quantos. Vamos ver quantos quilos tem. Tem 326 gramas. 326 gramas. Cada um... Cada saquinho desse. Daí tem o Crunchy, que é tipo o choquito. Tem o Kit Kat, que também é um... Deixa eu ver quanto que tá o peso desse. Ele tá... Qual que é o peso desse daqui? 305 gramas. Ele tá 4,69. Que é o Hugs for Oil Peaces, que eu acho que já falei já, mas é 4 dólares cada um. E o Hugs. E o Hugs. E esse daqui é uma delícia, que é 4 dólares cada um. E aqui é minha área favorita, porque são os chocolates mais de barra. E cada barra dessa, olha o tamanho. Olha o tamanho da barra. Tem 100 gramas. É de chocolate 85% amargo, então é um chocolate bem amargo. Tem um de 90 ali também. E ele é 2,50 só. Uma delícia, cara. Uma delícia. É difícil manter a forma aqui, porque é muito bom. Olha só. Olha os preços. Açaí. Açaí e Blueberry. Não sei como fala em português. Recheado com... Coberto com chocolate treto. Chocolate amargo. Chocolate treto. Chocolate amargo. Uma coisa que eu não entendo que o americano tem manhã de comer é esses jerks. É beef jerks. O que que é? É uma carne... Olha aqui, dá pra ver aqui na foto. É uma carne ressecada. É uma carne desidratada. Eles colocam numa máquina que tira toda a água da carne. Tira toda a água da carne. E... É 5,99. É meio salgadinho. Alguns tem um gosto diferente. Esse daqui, por exemplo, ele é apimentado. E é carne, cara. É como se fosse uma batata frita, né? Um chips. Mas é carne. É um ruffles de carne. Sei lá. Não tem como explicar. Mas os americanos tem muito mania. Eles compram até máquina. Tem gente que tem máquina em casa de desidratar a carne pra fazer isso. É como se fosse uma carne de sol. Aqui é o Pringles, que é aquela batata. Deve ter no Brasil também, né? Tá... 2 por 3. Então tá 1,50 cada uma. Tem aqui o de 4 de potinho, que tá... Quanto aqui tá? 3,49. 4 potinho. Não tem muito, né? Deixa eu ver. Aqui ela tá tentando escanear aqui o negócio. A pipoca. A pipoca tá... A caixa de pipoca tá 2 por 3. Então tá 1,50 cada uma. Essa daqui é com manteiga. Que tá ao mesmo tempo, acho, né? 2 por 3. Tem um saquinho de pipoca pra comprar aqui. Tem que ter que entrar. Fazer a experiência de cinema. Essa daqui vem 12 saquinhos por 7,99. Que compensa. Muito. Se você for uma pipoca. E aqui tem um milho, né? Pra fazer pipoca. E o saquinho custa... 2,39 aqui. E esse daqui, né? O potinho custa 3,19. Você vê aqui, ó. Café expresso. Bostelo. Naquele negócio de Keurig, né? Naquele negócio que lá no Brasil tem a... 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 House, que é R$ 6,99 e tem o Chuck Full Nuts, que é R$ 11,99, que é provavelmente o mais forte que existe aqui, que é um dos melhores. Bom, até agora minha compra deu R$ 59,27 e eu economizei R$ 5,34. O queijo aqui, que é o meu queijo favorito, que é o queijo Blue, né? É o Blue Cheese. Ele tá... R$ 5,03 essa potinha aqui. Não, esse não é bom, baby. Eu quero comprar um frango assado, pronto. Tá, R$ 4,99, dá pra ver aí, R$ 4,99, por isso que é o frango assado. Ele vem com um tempero de... como que chama isso, meu Deus, honey? Mel. Tem aqui o frito também, tá R$ 7,99, mas eu não quero frito, quero assado. R$ 4,99. Se você for frito, ele vai ficar frito. É frito, sim. Eu quero... Esse daqui, que não tá achando, honey. Pra quem gosta de comida japonesa, tem comida japonesa no restaurante também. No restaurante no mercado também. R$ 6,99. Esse aqui é o tempura. Esse daqui é um tuna salmon combo, que é um salbão e tuna, né? Atum. R$ 7,49. Esse daqui é o caranguejo, R$ 5,50. Esse daqui é o Hana Deluxe combo, R$ 10,99. Então, porque que comida japonesa vende aqui no mercado também. Quando você compra o produto por peso, igual a banana, você tem que pesar a banana, né? E colocar aqui. Então, você vem aqui, coloca na máquina, deve ser dito código, 4, 0, 1, 1. Aparece aqui a banana, você coloca o imprimir, imprimir o ticket, você coloca aqui, você coloca no carrinho. E essas bananas, são 6 bananas, deu R$ 1,12, que é o preço das laranjas aqui, ó. R$ 3,99. Um chaquinho que vem com 4 quilos de laranja. Não sei. E pra quem fala que os Estados Unidos não fazem laranja, olha aqui, ó. Vem dos Estados Unidos, essa, tá? É da Califórnia, se eu não me engano. E vem, que é a que eu comprei, que tá na promoção hoje. Vem 3 libras. Nossa, 1 quilo dá o quê? Que é 1,5 quilo. Eu tenho um limão, limão, dá R$ 3,99. Um chaquinho também de 3 libras. Não, 2 libras. Que é, 2 libras? 2 libras dá 1 quilo, então 3 libras dá 1,5 quilo. Morangos também tá na promoção, R$ 2,99. Olha só cada morangão bonito, rapaz. Shaila, você gosta desse sorriso? Sim. Vamos lá. Eu vou fazer o checkout quando eu uso o scanner, eu só dou o scanner pra ela, ela coloca ali. Então, ela colocou ali, agora, ela ficou olhando pra minha cara. Ela colocou ali, e daí passa rapidinho, eu não preciso passar em nada, só pagar só. Deixa eu cagar. Então, ela colocou o scanner ali, e agora eu só tenho que pagar. Thank you. R$ 77,22. Daí eu coloco o cartão aqui, eu não preciso digitar a senha, só coloco aqui, eu concordo com o valor. Não preciso digitar a senha nenhuma aqui nos Estados Unidos, pro cartão de crédito, né, de débito eu preciso. Eu só preciso assinar, eu vou fazer um risco aqui, não precisa ser minha assinatura mesmo. Fez um risco ali, e aprovou, tira o cartão. Thank you so much. I'm gonna get a couple bags, ok? So I can bag. Alright, Shaila, let's go. Galera, é um saco, porque eu paguei, eu fiz com o scanner, né, e eu esqueci de colocar na sacolinha, que geralmente a gente já coloca na sacola já, mas eu esqueci. Então, eu tive que pegar a sacolinha avulsa e empacotar tudo aqui, agora, depois que eu paguei já. É isso aí, galera, depois de duas horas no mercado, gravando tudo pra vocês, eu vou tentar colocar esse vídeo em menos de 10 minutos, 15 minutos aí, a minha filha precisava ir no banheiro, então eu tive que sair correndo do supermercado, e é isso aí, foi 79 dólares, tudo aquilo que vocês viram eu comprar, deu 79 dólares, e 79 dólares é o suficiente pra uma semana e meia, duas semanas aí pra mim, então eu gasto mais ou menos por mês uns 200, no máximo 200 dólares de supermercado. Muito obrigado por assistir, e se vocês gostam desse estilo de vlog, ao invés dos outros vídeos que eu faço, ou se vocês gostam de uma mistura dos vídeos mais polêmicos e vlog, deixem nos comentários abaixo, que eu vou ler todos e vou, é lógico, levar em consideração a sugestão de todo mundo, né? Muito obrigado por assistir, não se esqueça, curta esse vídeo, se você gostou desse vídeo, você vai lá e curte ele, porque ajuda bastante, comente aqui embaixo se você gostou desse estilo de vídeo, de vlog, e compartilhe se você acha que compensa compartilhar, tá bom? Muito obrigado, até mais, tinha um carro ali, tchau!